Quando o jogador está nadando e conduzindo a bola, protegendo a bola do adversário, às vezes é muito importante a gente estar com uma perna de crau no nado e às vezes colocar uma perna de peito para mudar um pouco de direção e fechar o jogador adversário. Então no polo aquático é muito importante essa variação, perna crau, perna peito, perna alternada, perna peito, então qualquer movimento, por exemplo, agora eu estou na perna alternada, se eu quiser me deslocar, eu não vou me deslocar só na perna alternada, eu vou usar o arranque de uma perna de peito, ou para um lado ou para o outro, isso é uma coisa muito importante, ou até para cima ou para trás para me defender nadando da perna crau, se eu estiver aqui com a perna de crau, se eu quiser mudar de direção, eu uso uma perna de peito para ir para a direção que eu quero.